Senhor presidente, senhores colegas, minha posição evidentemente é favorável à autonomia do Banco Central pelos motivos já expostos aqui, especialmente por dois parlamentares, o deputado Silvio Costa Filho e o deputado Celso Maldaner, expuseram já as razões pelas quais nós devemos sim ter autonomia dos membros da diretoria e do presidente do Banco Central. Me assusta ver parlamentares que já foram do governo e já fizeram parte de um governo que inclusive nomeou um banqueiro para o seu Banco Central, Henrique Meirelles, dizer que esse é um projeto de interesse dos grandes bancos e que é um absurdo deixar membros do mercado financeiro ocuparem a cadeira da presidência do Banco Central, sendo que eles mesmos, quando tiveram a oportunidade de fazer uma nomeação para a presidência do Banco Central, escolheram um banqueiro. E um banqueiro muito conhecido e bem sucedido e muito rico aqui no nosso país, que é o Henrique Meirelles. Agora, senhor presidente, eu prestei atenção nos debates que foram feitos no dia de ontem em relação a essa matéria e na questão de ordem que foi feita pelo deputado Enio Verri em relação ao vício de competência dessa matéria, por ser uma matéria legislativa que trata da organização da administração pública e pelo fato dela ter vindo no Senado. Acredito que a questão de ordem respondida por vossa excelência tenha sido bem respondida, afinal de contas, sim, é a Comissão de Constituição e Justiça que é responsável por analisar a juridicidade, a boa técnica legislativa, a constitucionalidade da matéria. Porém, existe sim um vício insanável que esse Congresso Nacional e o Governo Federal vão reclamar posteriormente porque o Supremo, infelizmente, por vício deste Congresso Nacional, vai derrubar a autonomia do Banco Central. E isso, por jurisprudência muito bem firmada, já pelo Supremo Tribunal Federal. Diz o voto, na DI nº 3254, relatora ministra Helen Grace, é indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei ou mesmo após a Emenda Constitucional nº 32 de 2001, por meio de decreto na elaboração de normas que, de alguma forma, remodelem as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. No mesmo sentido, foi o voto, também, do relator ministro de Astófoli, na ação nº 643926, de 2012. No mesmo sentido, vai também o ministro Celso de Mello, senhor presidente, que a locução constitucional, regime jurídico dos servidores públicos, corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações estatutárias ou contratuais mantidas pelo Estado ou seus agentes. Ainda corroborando esse entendimento do Supremo, vem também o voto do ministro Eros Grau e da ministra Carmen Lúcia. Por tratar-se de evidente matéria de organização administrativa, a iniciativa do processo legislativo está reservada ao Poder Executivo. O que foi respondido na questão de ordem é que existe um projeto do Poder Executivo que está apensado a este projeto de autonomia do Banco Central, que reforço, sou favorável e que deve ser aprovado pelo plenário dessa Casa e que, portanto, esse processo de apensamento sanaria esse vício de competência, esse vício de iniciativa por parte do Poder Executivo. Mas o que nós estamos aprovando aqui na Câmara dos Deputados é o projeto que veio do Senado. O projeto que veio do Senado veio do Senado, não veio do Presidente da República, não veio do Governo Federal, não veio do Ministério da Economia. Essa é uma matéria que vai ser questionada no Supremo Tribunal Federal e vai ser derrubada. Depois o Presidente da República e este Congresso Nacional vão reclamar que o Supremo não deixa o Presidente trabalhar, que o Supremo usurpa a competência do Parlamento. Nessa decisão o Supremo derrubará a autonomia do Banco Central e estará correto por vício de iniciativa, insanável. Existia a súmula, súmula número 5 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a sanção do projeto supre a falta do Poder Executivo. Essa súmula, em que era possível você sanar esse vício de iniciativa com a sanção do Presidente da República, foi superada com o voto posterior dos ministros. Celso de Mello, César Peluso, Rosa Weber, Maurício Correia e Menezes Direito. Ou seja, tanto na composição anterior do Supremo Tribunal Federal como na composição atual, existe maioria sólida no entendimento de que o vício por iniciativa é insanável. E é isso que vai acontecer, Sr. Presidente. Eu discurso justamente para deixar isso registrado para a posteridade. Sou a favor da autonomia do Banco Central, sou a favor que se faça como se faz na OCDE, que você tenha o mandato de quatro anos com os dois anos no mandato de um Presidente da República e os outros dois anos em outro mandato. Não é uma coisa que nós não estamos acostumados a ver, afinal de contas, toda a legislatura, esta Casa, aprova um PPA cuja vigência dura para o governo posterior, o primeiro ano de PPA, do governo Bolsonaro, foi o PPA aprovado pelo governo Temer. Assim como aconteceu o governo Lula, o governo Dilma e todos os governos que o sucederam. Isso não é matéria estranha, essa Casa. Agora, o fato de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é muito sólida no sentido de declarar nula aprovação de leis, que essa Casa pode decidir aprovar pela CCJ, essa Casa pode decidir pela constitucionalidade, pela juridicidade, pela boa técnica legislativa da lei. Agora, eu lembro a presidência da Casa e ao plenário que todas as leis que já foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo tiveram a sua constitucionalidade antes aprovada por essa Casa e nem por isso, posteriormente, se demonstraram constitucionais. O entendimento e o que diz a letra da lei, e essa Casa vive reclamando com razão de usurpação de competência do Supremo, é que matérias que digam respeito à administração e à organização dos órgãos da administração pública federal devem vir do Poder Executivo Federal. Não é isso que aconteceu no caso dessa matéria. Nós não estamos aprovando o projeto do Executivo, nós estamos aprovando o projeto do Senado. Caso nós estivéssemos votando o projeto do Executivo, uma matéria voltaria ainda ao Senado antes de ir à sanção presidencial, o que não é o caso. Ou seja, estamos votando uma matéria que não vai gerar efeitos, estamos votando uma matéria que vai ser derrubada pelo Supremo, depois o Presidente da República vai reclamar que o Supremo não deixa ele governar, mas na hora de governar ele sequer manda ou tem a competência de articular politicamente a aprovação de um projeto que esteja dentro da legalidade, que esteja dentro das formalidades exigidas. Depois vai reclamar que não está sendo possibilitado de governar. Essa autonomia, infelizmente, vai cair, Presidente. Muito obrigado, deputado Kim. Obrigado. 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 Obrigado.